A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas eu acho que foi muito bem colocado aqui o que é o Big Data. Em primeiro lugar eu vou tentar mostrar um Big, Big, Big Data mesmo. Vou mostrar em termos de volume e velocidade, que foi informação que obtive sexta-feira, três semanas atrás, na principal conferência de web, que é a International Web, World Wide Web Conference, o WW2015, na palestra do Andrei Brother, da Google. Que ele diz o seguinte, Google hoje coleta 20 bilhões de páginas web por dia. O índice ocupa 100 petabytes de área em disco. Isso equivale, para a gente ter uma ideia, petabytes é um negócio que a gente não consegue assimilar bem. São mil terabytes. Não, o que é isso? Ele equivale a quatro milênios de música DVD. Como se eu fizesse ouvindo direto, quatro milênios. Isso aí já dá uma sensação do tamanho do troço. 60 trilhões de endereços web. Isso está no escalonador do coletor do Google. O que faz a coleta. São os endereços que estão lá no escalonador. De páginas web. URLs. 3 bilhões de consultas por dia. E uma coisa que é surpreendente, que 15% dessas consultas foram nunca vistas. Isso para mim foi uma surpresa. Apesar de ser estudioso. A fonte é... O Andre Brother foi keynote speaker. 22 de maio, quer dizer, vai fazer três semanas amanhã. Isso é big data. Agora, eu vou falar mais na direção das palestras anteriores. Que basta você ter variedade, várias características, várias features. Em sua idade, isso é comum. Cada vez mais você tem uma quantidade enorme de fontes de evidência. E você tem por objetivo extrair informação dali. Criar valor. Que foi exatamente... Terminou a palestra falando exatamente isso. Então, eu vou falar do que a gente faz lá nessa empresa chamada ZUNIT. Sistemas Inteligentes. De análise preditiva. A gente utiliza muito aprendizado de máquina, ou a tradução para Machine Learning. É um coquetel de algoritmos nessa área. E um que é central. É o chamado Deep Learning. Que também virou uma coisa da moda no momento. Todos os grandes grupos de pesquisa no mundo que trabalham com Deep Learning estão sendo contratados pelos grandes. Facebook, IBM, Microsoft, Google. Porque existe uma revolução enorme. Deep Learning, que são as chamadas redes profundas, são redes inspiradas biologicamente. No fundo, é uma tentativa muito rudimentar de modelar como funciona o cérebro humano. É bem rudimentar, mas está trazendo resultados espetaculares. Tem resultados fortíssimos na área de reconhecimento de imagem, na área de reconhecimento de voz. Tradução de língua para língua. Quando vocês entram no Google, traduz para o português, para o tailandês, para o francês. Tudo tem Deep Learning por trás. E reconhecimento de imagem. Por exemplo, tem um automóvel que vai sozinho, sem chofer. Tem Deep Learning em tempo real por trás. E são as chamadas redes profundas, porque tem várias camadas. E ali tem uma entrada, vocês veem que as camadas intermediárias têm menos neurônios. São chamadas redes neuronais. E essas redes profundas, elas conseguem pegar uma imagem e começam a extrair informação da imagem de forma mais rudimentar. E depois vai detalhando até chegar a detalhes de olhos, boca, orelhas. Mesmo que a foto tenha várias posições na pessoa, no animal, ele consegue aprender isso tudo. Até chegar lá no final e conseguir a informação de que o que está na imagem, a principal coisa é um tigre. Eu não vou entrar em detalhes, porque não tem tempo, inclusive. Mas o que a Zonit faz é usar Machine Learning e nós estamos investindo muito em Deep Learning. E o encontro do Deep Learning com o Big Data, mas no sentido de qualquer volume de dados, desde que seja sofisticado, complexo e que não se sabe o que está por trás. Então a gente trabalha na área de predição. Vou dar alguns exemplos. Você pode fazer análise preditiva. Isso é muito importante. Se você consegue prever, você pode ter ação em cima. Um outro grupo que a gente tem trabalhado é análise para par. Por exemplo, um leitor de um jornal e uma notícia. Uma ligação para par. Recomendação. Vou dar algum exemplo logo a seguir. E o outro grande grupo é segmentação. Recomendação, por exemplo, de usuários, de acordo com grupos de interesses diversos. Então o que a gente tem feito é estudo, por exemplo, em cima de dados financeiros. Você fazer predição de assets na área financeira. Onde aplicar dinheiro, por exemplo. A parte de marketing e vendas. Você pode, a partir da análise para par, você criar grupos e recomendar. Reds, por exemplo. Fazer recomendação de diversos tipos. Na área da saúde, você pode fazer predição de doenças. Informação relacionada à doença. Pessoal do BI. Pessoal do BI é antigo e tal. Mas BI significa Business Intelligence. O pessoal está muito apertado. Porque o BI você tem que fazer análise para par ou 3 a 3. E às vezes, se você não tem a pergunta certa, você não chega em lugar nenhum com o BI. Porque hoje o número de característica é tão grande que você tem que partir para outro tipo de ferramenta. Como, por exemplo, o Machine Learning, o Deep Learning. Esse aí é um exemplo de predição. Uma área que a gente está entrando. Eu vou tentar correr o risco aqui de mostrar. Esse é um exemplo de um extrator de entidades. Pode ser extremamente utilizado por jornalistas, por exemplo. Nós temos vários clientes em grandes jornais. Em que você pega o texto. Tem uma rede neuronal por trás. Você pode extrair dados a partir do texto. Eu já tinha, infelizmente, acho que antes da palestra. Não devia ter nada embaixo. Mas você põe um texto qualquer como esse que está aí. Que fala da inconfidência mineira. E ao clicar, nós temos um API, o texto do usuário vai até o software, que extrai as entidades. Essas entidades aí são típicas de jornais. Jornalistas têm muito interesse em pessoas, organizações, localidades, eventos. Você pode ter outras entidades e treinar a rede para extrair. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Não está andando. Por quê? Agora foi. Um exemplo de análise para a par. Por exemplo, o usuário... A API é uma interface entre o cliente e o nosso sistema. O usuário entra num site, por exemplo. Que ele tem interesse, por alguma razão. E os algoritmos definem, então, o perfil do usuário. Por meio de segmentação e outras coisas. E escolhe, por exemplo, as melhores notícias baseadas no perfil do usuário. Então, esse é um exemplo de recomendação. O usuário recebe em milissegundos o conjunto de notícias. Nós temos clientes como o Estadão, o Globo, o Extra. Não vai dar para entrar, para demonstrar, porque o tempo é curto. Outro exemplo é de segmentação. Isso é uma base sintética, mas ao invés de uma base sintética... Vou correr o risco. Isso é uma base de dados de uma rede social chamada TISDO. Alguém conhece a TISDO? TISDO, TISDO da Roberta Vasconcelos, é cliente da ZUNIT. Então, ali é um estudo, é uma segmentação. Ali são quase 30 mil usuários da rede. E os usuários postam desejos. O que eles gostariam. Ali, desses 30 mil, quase um terço gostaria de visitar a Torre Eiffel, Paris, ou ir à Disney World. Quase 23%, fazer exercícios. E assim por diante. Isso é dos 30 mil. Mas, isso é a interface que a gente oferece para o cliente. Você pode, por exemplo, dar uma olhada em um outro grupo. Esse grupo aqui, por exemplo. Esse é um grupo de quase 18 mil pessoas. E que os desejos mais relevantes, também Torre Eiffel, dizem... Não mudou muito. Eu acho que eu escolhi mal aqui. Deixa eu escolher um outro aqui. Depois eu vou pegar esse aqui. Esse é um grupo de 380 pessoas. Fazer exercícios físicos, encontrar um amor verdadeiro, assistir uma temporada de série de TV, torcer na balada, elogiar alguém, viajar sozinho. Tem cara de ser gente mais jovem, sabe? Então, você pode segmentar a base. E a partir daí, com essa ferramenta, você pode descobrir os seus grupos de interesse, de acordo com o seu modelo de negócio. A gente é capaz de fazer esse tipo de segmentação. Então, voltando aqui para... Muito bem. Então, eu vou saltar, porque o meu tempo é curto, mas isso aí é um exemplo do problema de tentar estudar aquela base sintética usando o BI. Você tem que fazer gráficos de todo tipo, tentar fazer 2 a 2. E quando você faz isso, é trabalhoso, repetiu. Se você tem a pergunta e não tem a pergunta certa, você não chega em lugar nenhum. Se você combinar 2 a 2, é N vezes N menos 1 sobre 2. Combinação 2 a 2. Então, se você tem 100 características, é 100 vezes 99 sobre 2 gráficos. Você tem que fazer. Então, isso aí... Aí, um outro exemplo de segmentação, rapidamente. Isso aí são 3 milhões e 200 mil leitores de um dos jornais clientes nossos. E você vê ali, claramente, grupos... Tem um grupo ali do lado esquerdo, ali, marrom, né? Em que mais de 30% das notícias daquele grupo é sobre política nacional, 20% justiça, mais de 10% licitações e concursos. É um grupo típico. Embaixo, à direita, você tem quase 50% das notícias sobre futebol. Mas, por alguma razão, quem gosta de ler sobre futebol, gosta de cinema e TV, gosta de notícias curtas. Isso é um perfil. Cada um de nós lê o jornal de uma maneira. Então, a partir daí, você pode direcionar ads, você pode tomar, fazer recomendação personalizada. Então, isso aí aparece no dashboard nosso, para os clientes. Desculpa. Então, ali está um exemplo, por exemplo, tragédias. Trânsito na marginal do Tietê liberado após acidente. Menino cai de brinquedo e morre. Um morre e três ficam feridos. Quer dizer, é tragédia mesmo. Morte. Ficou morte. Você consegue estudando as notícias ordenadas por relevância, de acordo com cada grupo, descobrir essas coisas. Então, basicamente... Obrigado. Basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Obrigado.